Então, vamos colocar na tela o que aconteceu, o que aconteceu sem áudio, porque digamos assim, o áudio é um pouco amargo. Então, mas... Ele já fez a legenda, ó. Não, a legenda tá conversa, quem tá assistindo, é assistindo. Tá vendo? Eu não quero colocar áudio, mas olha, eu vou falando aí, o que tá acontecendo. Olha, há uma rota de colisão entre o Felipe Melo e o Roger, o Roger Getz. O que que tá acontecendo? Eu acho que teve alguma coisa lá, fora de campo, ou campo... Muito legal. Não, mas é o único que nós temos. Então tá aí. Pronto. Então, ouve. Espero, Marcos, Pampeta. Isso acontece. Eu entendo que depois de meia hora isso acaba. É assim? Ô, Padreira, isso é a coisa mais normal desde o treinamento. Coisas... Pô, isso aí acontece todo dia. Até com o treinador. Até com o treinador. Não, não mandar o treinador chegar aqui no lugar ali. Ó, por muito menos aqui, eu vou escutar a opinião de dois... Aqui temos quatro que participam de uma competição. Sim. Eu vou escutar a opinião de dois aqui, pra ver o que eles vão falar em relação a isso. Então, eu tô falando, pra mim, normal. Nada demais. Pra você, normal. Normal. Legal. Pro Bruno também, né, Bruno? Normal. A gente tá mostrando que é um fato que foi comentado nas últimas horas. É aquela coisa. E aí, muita gente comentou mesmo, e é porque o time perdeu. Se tivesse passado, ninguém ia falar nada disso aí. É isso. Verdade. Negói de derrota, aflora, qualquer coisa. Marcio, pra você. Pra mim não é normal não, Vanderlei. Você acha que não? Pra mim não é... Pra mim... Cala. Eu não vou fazer o Vanderlei. Esperei já que... Pra mim não é normal não pelo seguinte. Foi um trote no garoto, no Roger Guedes. Ele disse que amarraram as pernas dele, os braços dele. Ele não gostou por causa de uma aposta que ele perdeu. Já tinham feito com o goleiro Vinícius. E... Quando você pega essas estrelas aí, estavam fazendo Dudu, Felipe Melo, Borja. Eles acham que a molecada tem que aceitar tudo. Né? O Vampenta mesmo já contou histórias pra gente aqui que eles faziam o diabo com a molecada lá no vestiário. Mas era coisa de dinheiro, né? Que vocês faziam uma brincadeira, mas... Agora, essa de amarrar os caras aí, ficar batendo nos caras, ficar quebrando coisa na cabeça dos caras, o Roger Guedes disse que eles passaram do limite. E aí, pelo que eu sei, o Roger Guedes saiu chutando todo mundo que machucaram ele e deu um chute no Felipe Melo. E aí, jogou o Felipe Melo no chão. Por isso que chegou até aí. Felipe Melo, você é moleque, meu irmão, você me respeita, tal, porque o Felipe Melo foi atingido com o chute e foi pro chão. Aí, o Pitbull não gostou, né? O Pitbull, o Pitbull, o Pitbull, o Pitbull, o Pitbull deu no Felipe Melo. Coragem, pô, esse moleque aí... Na hora da raiva, Zé, na hora da... Mas vamos derrubar o cara com chute. Na hora da raiva, você sai chutando todo mundo, tal, entendeu? E foi o cara... Dentro do Palmeiras me falaram isso daí. Entendeu? E foi assim que começou a confusão. Por isso que o Felipe Melo ficou todo leãozão, assim, e não esperava que fossem flagrar essa imagem da confusão. Porque o Palmeiras, a ideia era negar essa confusão. Agora, Vanderlei, chute na garrafinha de água de borra. Acontece isso no treino. Tudo isso, pra mim, é falta de comando, que eu falava lá atrás. Muito time, muito botão pra pouco piloto. Se o Palmeiras não tomar uma providência rápida, vai colocar o trabalho por água abaixo, perdendo a chance de ganhar a Libertadores da América com um grande time. Tá na hora de trocar o técnico, Vanderlei. Ele não tá sabendo segurar esse monte de estrela.